Aqui na Agua Poré você encontra muita coisa, esse final de semana a Rosa tem muita coisa legal pra falar e falar nisso, dá uma olhada no que tem de novidade aqui. E a Rosa vai contando pra gente, esse fim de semana o que nós estamos fazendo, Rosa? Vários planos de financiamento, a partir de 20% de entrada, temos troca por troco, simples compra, aceitamos o seu usado, vem pra cá, temos todas as marcas de feitos nacionais e o principal que é a garantia de procedência. E aí você faz um belo negócio, traga a mamãe porque tem um presentão ali, eu tô curiosíssima, aliás é uma sacola do Boticário, é um presente pra mamãe. É isso aí, venha comprar o seu semi novo que você vai sair com uma homenagem pra sua mãe. Nota 10, obrigada Rosa, e agora nós vamos ao que interessa, seu Adelmo, venha cá que nós vamos passar alguns preços de encantar esse cliente que tá aí escutando a gente. Vamos lá, vamos passar esse primeiro preço, olha, você vai babar, é um Corsa Super, 4 portas, zona 98, quais os opcionais? Vidros e travas elétricas e rosas de liga leve. Quanto você tá fazendo? 12.900 reais. E aí você já viu que a Rosa te deu todos os facilitadores de preço pra você vir buscar, por exemplo, esse Corsa. Tem um Cadete também, GLS 2.0, o ano dele é 98. Com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio toca-fita e rodas de liga leve. Por quanto? 17.200 reais. 17.200 reais, gente, é um preço nota 10. Corsa Sedan GL 1.6, 4 portas, zona 97. Ele tem vidros elétricos, travas elétricas e rodas de liga leve. Por quanto? 15.500 reais. Gente, olha esse preço, todos eles aí com a sacola pro dia das mães. Astra GLS 2.0, 2 portas, zona 99. Com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico. Quanto você tá fazendo? 25.300 reais. Preço muito nota 10, todos com garantia de procedência. Mareia, WIC, ELX 2.0, 4 portas, zona 99. Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, rádio toca-fita e rodas de liga leve. Por quanto? 30.600 reais. Não dá pra perder, é de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Esse domingão eles estão trabalhando até as 16h, que é dia das manhã, tá certo? Exatamente, plantão especial. Então vem aqui, Avenida Rio Branco, 1457 no campus. Elisa e o telefone pra gente. 220-4611. Tudo isso é igual a Poré, esperando por você.